Isso aqui vai arder um pouquinho, mas vai te curar. Calma, calma que é assim mesmo. Isso aqui arde pra burro. Mas é muito bom. A gente usava isso aqui nos animais da fazenda. É tira e queda pra cicatrizar. Mas tem que ser macho pra aguentar, hein? Calma. Calma. O que ele fez isso? Deixa pra lá, cara. A gente tá na academia? Tamo sim. Olha, eu vou ligar pra dona Paula e explicar o que aconteceu. Pra Paula, não. Liga pra minha irmã, cara. Pede pra ela vir me buscar. Seu irmão, ele não tá bem. Ele tá desmaiando o tempo todo. Eu acho melhor você ligar ele direto pro médico. Eu vou direto pro banco de socorro, mas... Não sabe de nada. Não, quando eu cheguei aqui fora, ele tava ali caído no chão. Seus pais, eles devem estar preocupados. Se você quiser que eu ligue pra eles... Os pais moram em Nova Iorque. A gente mora aqui sozinho. Bom, mesmo assim, se vocês precisarem de ajuda, é só pedir, tá? Você vira sozinha, mas... Você não te falou nada? Não, não deu pra gente conversar. Ele não tá bem, né? Eu até tentei explicar a história da Paula do vestiário feminino com aquela moça, mas... Eu não tive chance. Peraí, calma. Acontece que você pode ficar tranquilo que quando meu irmão fica melhor, eu digo que você dedurou os dois. Você vai se preparando, hein, cara. Porque quando o dado sobre disso, ele não vai deixar barato. Chega a noite... Oi, cara. Gastei minha saliva à toa, hein. Você vai ralar peito mesmo? Vou. Deixa de bobeira, cara. Deixa de ser bom com geleia. Você só fez o que achou que devia ter feito. Agora vai ter que encarar. Todo mundo acha que eu fiz errado, brother. Ninguém vai me perdoar. E eu já tomei a minha decisão. Eu tô só esperando a dona Paula chegar pra dizer a ela que eu vou embora. Mas a dona Paula já chegou. Só que acho que você não vai conseguir falar com ela agora, não. Por quê? Porque tem uma surpresinha esperando por ela. Por quê? Por quê? O Dado? Bom dia, Paula. Dado, o que que aconteceu? Onde é que você andou? Mas, Dado, o senhor tá todo machucado. Calma, Paula. Eu explico tudo. Eu tive um probleminha, mas agora eu tô aqui pra assumir a responsabilidade pela besteira que eu fiz ontem. Saudades de mim, amor? O que é, hein, bad boy? Eu já soube que foi você que fez aquilo com meu irmão. Covardia, hein? Codilagem. Melhor bater do que apanhar, né, amor? Meu irmão tinha razão, meu. Você é um padaca. Um marginalzinho. O que eu mais quero é olhar na tua cara. Olha aqui. Eu sei que você é amarradona em mim. Não é, princesa? Diz pra mim. O bad boy me solta. Me larga senão eu vou fazer um escândalo. Quietinha, quietinha. Se gritar, te meto a mão na cara. Agora fica frio e escuta o que eu tenho pra te dizer. Eu também não quero mais nada com você, não. O que eu queria eu já consegui. O que eu quero agora é aquele material que você me alocou aí dentro dessa academia. As peças da minha moto. Tá lembrada? Tá lembrada? Que bom, raciocínio rápido, né? Pois então, tô precisão daquelas peças.